Olá, eu sou a professora Francisca e hoje falaremos sobre o modo de vida no campo e na cidade, no passado e no presente. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade, né, sobre a área urbana e rural. As áreas que formam o município, o urbano e o rural, temos a urbana que constitui a cidade e a área rural é constituída pelo campo. No passado, São Vicente foi rico em agricultura, não só a cana de açúcar, mas outros tipos de cultura também. Temos aqui duas imagens do meio de transporte passado e uma do meio de transporte atualizado. Também uma imagem da Praça Barão e uma da cidade na época atual, ali na redondeza do centro. Na área urbana, há diversos serviços como eletricidade, água e esgoto comércio tratado. Transporte público, comunicação, rede bancária e um comércio bem variado. Aqui nós temos vários tipos de transporte, temos vários tipos de comércio, a nossa cidade tem um comércio muito rico, vem gente de fora, de outra cidade ou de outros bairros para comprar na região do centro. Temos hospitais, unidade básica de saúde e muitas farmácias, mas também temos problemas. Temos trânsito, falta de segurança, enchentes, poluição, casas em lugares insalubres e também até falta de casas. Nós temos pessoas em situação de rua. Já a área rural de São Vicente, ela é bem menor, ela abriga em torno de 600 pessoas que moram em sítios e chacras e possui um patrimônio ecológico de ecoturismo, porque lá tem, além de muito a área rural, tem várias cachoeira, tem várias cachoeiras. Vamos falar um pouquinho da área rural de uma forma geral do Brasil. A área rural, ela é fundamental às nossas vidas, porque nela são desenvolvidas as atividades agropecuárias, como alimentos, arroz, feijão, frutas, legumes e criação de animais. Numa área rural, pode ter fazendas, sítios ou chacras. Temos áreas pequenas e áreas grandes, áreas que pessoas, famílias plantam, cultivam e também grandes agricultores que utilizam tecnologia. Existe hoje em dia até o uso de drone nas grandes lavouras. Tudo que nós compramos nas feiras, açougues, supermercados, padarias, vem da zona rural. Outra característica econômica na área rural é o ecoturismo. Já ouviram falar? Também é chamado de turismo rural. Muitas pessoas encontram na área rural forma de descanso. Entre as atividades realizadas no campo estão trilhas ecológicas, banhos de cachoeiras, cavalgadas e muito mais. É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e nos veremos na próxima aula. Beijos, tchau!